É uma pintura ali na frente que a gente vai enxergar naquele paciente. Então a desautonomia tem essa característica, ela é uma condição, dependendo do momento e do tipo de avaliação que é feito, ele pode fazer positivo para uma ou outra doença. Isso é muito comum com a depressão, por exemplo. Na mão de uma cardiologista que é especialista em desautonomia, ela vai ter um filtro e vai falar, olha, tem um desajuste vasodotor aqui. Mas dependendo do relato que aquele paciente conte para um psiquiatra na mesma semana, ele vai ter certeza absoluta que vai ter depressão. E aí muitas vezes o tratamento de um é antagônico com o outro. Então é muito importante ter uma boa equipe.